Música Bem vindos ao albergue! Eu sou a Edilaine e eu sou a Lide. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça A Vida Útil de Todas as... E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá o like. A peça fala de uma distopia, no futuro não tão distante da gente, onde os órgãos humanos serão criados e vendidos em assistências técnicas. Ou seja, você teve um problema no seu pulmão. Então, você vai nessa assistência técnica e troca esse pulmão. E no decorrer da peça, é apresentado pra gente uma família, onde tem um pai comum e esse pai tem um pai. Então, ele é o avô da família e tem a neta. E o que acontece? Durante esse período, o avô descobre, descobre-se, aliás, que o avô tem uma doença que não tem como ser curada ou trocada a peça. E é a partir daí que ocorre todo o drama da peça. É interessante também o nome da peça, A Vida Útil de Todas as Coisas, dando uma ambiguidade no título, realmente dando a impressão de um objeto, de uma coisa eletrônica, como a vida humana, como que é a utilidade da nossa vida, pra que que nós vivemos, qual é o nosso objetivo de vida. E também tem essa frase na peça, né? Por que que nós temos que ter um objetivo? Que é tão bom ter o poder de ser inútil. Eu não preciso fazer nada, eu estou aqui, ó, só quero viver a liberdade de ser inútil, ele fala. Então, é realmente isso. Por que que a gente tem que toda hora, tem que fazer alguma coisa? Precisa estar em algum lugar? Essa energia toda que a gente vive, sem ter a liberdade de ser o que a gente quiser. A peça, ela tem um cenário muito bem feito, cheio de gavetas, assim, como background. E essas gavetas são úteis, então você vê o tempo todo os atores indo lá, pegando algum objeto ou pegando alguma coisa que é importante para a cena. E eu achei o cenário, além de ser muito bonito e útil, extremamente inteligente. A peça, ela tem quatro atores e todos eles são maravilhosos em cena. A atriz que faz a neta, a Luísa Helena, ela realmente, ela faz uma neta que eu super me identifiquei, justamente com o avô. A relação dos dois, eu, Deus do céu. Eu fiquei, ai meu Deus, é igualzinho eu com o meu avô. Foi realmente muito emocionante, porque vocês já sabem, o último vídeo a gente fez em homenagem para o nosso avô. Que, né, vocês já sabem tudo, então não vou nem falar para não chorar. Mas, então, a peça em si foi muito tocante para a gente, porque a vida realmente é muito efêmera. Então, teve essa conotação para a gente. A gente foi assistir a peça com a minha mãe, que é a filha do meu avô que faleceu recentemente. E aí a gente percebia uma sinfonia, né, assim, tem umas três juntas, assim. E a gente chorava educadamente, como as pessoas costumam fazer, né, tipo, chorar um... E aí a gente chorava de mim... Super atropa... Desculpa, elenco. Desculpa, elenco. Desculpa, público. Tinha uma coisa muito interna acontecendo aqui, ó. E, como a Eleni falou, a cumplicidade entre a neta e o avô eram muito fortes. Inclusive, a relação do pai com o avô era muito parecida com a relação da minha mãe com o pai dela. Então, a gente se viu ali naquela dinâmica daquela vida deles. E a gente pensou, a gente se identificou com o protagonista no momento em que ele se revoltou contra o status quo daquela peça. E que eu falei, não, eu não aceito que substituo o meu pai, eu não aceito que seja feito dessa forma. E ele vai à luta contra tudo isso. Então, a gente se colocou nessa posição. Também não quero outro avô, eu quero o meu. O meu, né, de carne e osso, que conhece a minha história, conhece a minha infância. E todo esse drama, essa história, ela é muito, apesar de parecer futurista ou parecer distante, não é tão distante da nossa realidade, porque até conversando depois, a gente chegou à conclusão e algumas pesquisas sobre órgãos que já são feitos em impressoras 3D e por aí vai. Tem um monte de pesquisas. Então, é futuro, mas não é tão distante. Pode acontecer. Mas ela relata uma família de verdade. Uma família que existe, uma família que tem um amor de verdade, uma família que existe. É interessante como eles conseguiram manter isso nos cenários também. A gente viu um cenário contemporâneo, mas com uma história mais voltada para o futurismo. É uma peça muito bonita, não só para quem tem um histórico familiar como o nosso, como acho que para qualquer pessoa tem esse carinho e tem essa vivência muito de amor dessa família. Então, nos toca bastante. Eu achei muito bem feita e todos os dramas, todas as personagens estão muito... Elas são muito reais. Todos os personagens são muito reais. Você encontraria essas pessoas na rua, você conheceria essas pessoas no dia a dia. Então, eu achei brilhante. Os atores são ótimos. O Eduardo Cermegião, o João Borbonais, a Luiz Helene e a Luciana Ramonzini, eles dão um show muito bem, assim, desses que a gente gosta de assistir, desses que a gente fica muito impressionados e com muito orgulho. Tipo, é nosso, nos pertence. É brasileiro, é do Brasil. É verdade. O avô, que é o João, a gente fica com vontade de tê-lo conosco. De verdade, se você quiser me adotar, por favor, me adote, porque... A gente está faltando amor nessa família aqui agora. Porque se você for um pouquinho parecido com o seu personagem, realmente eu já quero você, porque seu personagem é encantador. A Luciana, que fez a... a que trabalhava na loja, que vendia os órgãos, ela fez uma lojista que dava ódio mesmo. Daquele péssimo atendimento, daquela coisa... Por favor, senhor, um instantinho, senhor. Ai, meu Deus, a gente se via daquela situação, porque é uma situação, infelizmente, tão cotineira, que a gente ficava com muito ódio. Então, todos os personagens, todos os atores ali, eles passaram com os seus personagens muito à verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se já se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba albergue72. E como a gente sempre fala por aqui, Valteatro! Tchau!